Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado e nós estamos indo num pumpkin patch, que é um campo de abóboras. Tem várias coisas lá, tem vários, 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 vários campos de abóbora. Aí eu tava pesquisando no Instagram pra ver qual que era mais legal e tal. E aí eu achei um que é lindo. Aí a gente vai lá. Primeiro a gente vai na casa da nossa corretora. Que ela também tá fazendo um negócio de Halloween lá. A gente vai passar lá rapidinho e depois a gente vai pra esse campo de abóboras. Já tô eu. Já tô eu ofegante de novo. Eu já estou pronta. Steve já tá pronto. Só tenho que terminar de arrumar a Melanie. Olha quem tá vestida de muffin. Deixa eu ver. Olha pra mim. Olha pra mim, Melanie. Melanie. Ah, que coisa mais linda. Ih! Você achou a tampinha da sua mamadeira? Hum? Olha quem tá pronta com o lacinho na... Deixa eu mostrar seu lacinho. Lacinho na cabeça. Deixa. Chapatinho. Que ela arranca a cada dois minutos. Não é? Você não tá tentando arrancar seu sapato? Tá meio grande esse sapato ainda. Ele é de 12 a 18. Mas é o único que combina. Então... É esse mesmo que vai. Chegamos aqui no pumpkin patch. É lindo! Ai, eu tô no negócio de abárbara. Vou mostrar aqui pra vocês. Tinha uma fila gigante, mas a fila tava andando super rápido. A gente ficou 10 minutinhos na fila. Né, Melanie? Não é? Yeah! Ó, e aqui tem muitas, muitas, muitas abóboras. O lado de lá também. Ai, aqui tem esses negocinhos que todo mundo tira foto. Tem um de zumbi ali. Esse é do Frank Stein. A gente veio escolher uma abóbora pra Maggie. Porque Steve já tem uma, Melanie também. Ai, tem que comprar a minha. E esse aqui é da Maggie. Não, quer essa? Quero. Pode ser? Não, essa aqui tá mais bonita. Qual? Não? Nossa, mas essa tá muito achatada. Coitada. Tocca, você já tem uma abóbora. Só quer entrar lá dentro, é isso mesmo? Essa tem um furo com o bicho. Olha essas brancas aqui, que lindas. Uh, olha essas. Acho que eu vou colocar a Melanie aqui no meio pra tirar uma foto. Tá muito bonito. Nossa! Tá lindo, lindo, lindo. Melanie! Oi, amor! Hey, Melanie! Melanie! Ei! Não! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Tudo que ela bela enfia na boca. Tem uma pequena lá na cola dela. Melanie! Ah! Melanie! Oh, oh, oh! O que ela é? Mickey! Mickey! Mouse! Melanie, olha pra mim! Você não vai olhar pra mim nada? Melanie! Baby! Baby! Pssiu! Melanie! Ai, cansei! Olha aqui! Olha aqui! Melanie, olha! Oh! Pssiu, pssiu! Ai, eu consegui um! Ai, ai, ai! Que linda! Saímos lá do Pumpkin Patch e viemos comer no Waffle Love! Nossa, o da Ana já tá pronto! Olha isso! É de doce de leite! Não, não, Melanie! Não, não! Não, não! E a gente pediu de queijo, ai veio uma sopinha de tomate, é uma delícia! Ai, depois a gente vai pra sobremesa! Sabe aquela castanha do filme A Era do Gelo, que o... como ele chama, amor? Scratch? Scratch! O esquilo sai correndo atrás? Olha aqui, gente, coisa mais fofa! Tem um tanto aqui no chão, ai eu arranquei e essa parte aqui sai. Esse tá pequenininho, né? O outro é maior, aqui, essa parte de baixo. Mas aí eu arranquei, ai o Steve quebrou e eu comi a castanha que tem dentro. É horrível! Horrível! Eu crente que ia ser tipo uma... Vou figar! Uma noz, sabe? Vai dar nada que ela não come esse aí, não. Não, não vou figar, não. E... Nossa, é muito ruim. Amargo. Pessoal! E esse pé em cima da mesa, Melanie, me conta? Esse pé aqui em cima? Hã? Hã? Pegamos em casa. Hã? Baby! Ela dormiu dois minutos antes da gente chegar em casa no carro. Deu uma dó de acordar ela. E aqui estão as nossas abóboras. Então, essa é a maior é do Steve. Aquela é minha. Essa é da Melanie. Acho que o da Melanie tinha que ser um pouquinho menor, né? Em comparação às nossas. E essa aqui é da Maggie. Olha que coisa mais fofa. Aí a gente vai fazer o rostinho no final de semana que vem, provavelmente. Mas aí elas vão ficar aqui por enquanto. Então... A gente ia pegar um... Eu tô tirando os bloquinhos do negócio. A gente ia pegar um waffle doce. Sobremesa. Mas desistimos. E pegamos um milkshake no McDonald's. Agora eu tenho que tirar minha bota. Que eu fui de salto. Se bem que essa bota é super confortável. Então não tá machucando não. Só porque... Né? Dentro de casa... Eu prefiro ficar descalça. E essa bota eu comprei... No prechó. Saiu do meu pé. Saiu. Olha só. Eu paguei 7 dólares. E ela tava novinha. Novinha, novinha, novinha. Ficou impecável. A sola dela tava... É... Acho que nunca usaram, sabe? Porque a sola tava novinha. Limpinha. E eu dei sorte. Que era bem meu número. Eu achei ela linha. Eu estava morrendo. Morrendo de ansiedade. Pra chegar ao outono. E eu poder usar as minhas botas. Porque no verão não rola, né? Mas... Não tava frio hoje. Tava fazendo 20... Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você vai levantar? Tava fazendo 24 graus. Ai... Mas eu fui de bota assim mesmo. Tem um martelo ali. Ei, Melanie. Deixa eu ver. Seu bloquinho. Onde você vai com ele? Uh, mais um bloquinho. Vai, ó. Uou. Escorregou. Coisa linda. Ah. Caiu. Saiu rolando. Duh. Ai, olha o que aconteceu. Se foi tirar o... O spring box da nossa cama. Que eu comprei um novo. Por isso que tem um martelo ali, inclusive. Porque a gente tava montando o novo. E aí ele foi tirar o velho pra levar lá pra fora. E sem querer ele bateu e derrubou esse... Ah. Boa, retrato. Hum. Que dó. Eu amo ele. Eu acho ele lindo. Tipo, ele fica... Em pezinho. É que não dá. Porque vai cair tudo. Mas... A foto fica como se fosse... Sabe? Tipo, voando aqui no meio. Porque é tudo de vidro. Vou ver se eu acho um igual pra comprar depois. Eu comprei... Acho que foi na Ross. Ou na Marshalls. Tem alguém debaixo da cadeira? Hã? Gabu. Bá, 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 bá. Bá, bá. Tem nela? Oi. Oi. Tá. Hum. Tá tão falante. Ih, foi embora. Pega ele. Uou. Quase que caiu. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque... Se ele quer que eu jogue, eu jogo com ele e com os amigos dele no computador. É um jogo que tá todo mundo jogando aí. Eu esqueci o nome. Mas é um jogo numa nave espacial. Onde tem os bonzinhos e os ruins. E você tem que descobrir quem é. Então, vou lá, né? Descobrir como é que joga esse negócio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma